O dia foi de diversão e muito aprendizado para os alunos da Escola Municipal Manuela Freitas em Belém. No espetáculo teatral da Companhia Atores de Mar, Grupo Carioca, apoiado pela Equatorial Energia, tem percorrido várias unidades de ensino, divertindo a criançada e despertando desde cedo o uso consciente e sustentável da energia elétrica. É muito importante nós estarmos mostrando de uma forma lúdica para as crianças como eles podem consumir, de que forma eles têm que consumir a nossa energia, de forma consciente, tranquila e com economia, porque nós sabemos que isso é sustentabilidade também, sustentabilidade para o planeta, sustentabilidade para os bolsos, para os nossos pais, para a conta de energia, para que ela não venha muito alta. O espetáculo já percorreu diversas escolas da região metropolitana de Belém e nesta quinta-feira será aberto ao público uma oportunidade para quem quer estimular a economia de energia para os mais jovens. Levando essa mensagem, esse espetáculo de consumo de energia elétrica, então assim, está maravilhoso. É muito bom viajar o país, levando cultura, levando teatro e literatura para todo o país. O jovem Jesus Alexandre, de 12 anos, aprendeu que vai levar a novidade para casa. Eu achei muito interessante e aprendi a economizar energia e quando chegar em casa vou passar para a minha família. A consciência da França começa desde cedo.